Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos um vídeo de favoritos. Eu não costumo fazer muitos vídeos de favoritos, mas pensei, por que não fazer todos os meus vídeos de favoritos? É sempre bom partilhar com vocês as minhas escolhas, aquilo que eu mais gosto, saber também quais são as vossas coisas preferidas. Por isso, eu vou dividir isto em várias categorias e também quero que vocês me digam quais são os vossos produtos preferidos, se conhecem aqueles que eu considero bons e se resultam com vocês. Não resultam, por isso é bom nós trocarmos aqui algumas informações. Já sabem, antes de começar a ver o vídeo, não se esqueçam, muito importante de fazer like, é muito importante vocês façam like no vídeo e subscrevam o canal e agora sim, vamos lá começar. Bem, vamos então começar pelo tema cabelo. Eu selecionei aqui três produtos que eu tenho gostado muito, que adorei usar no mês de agosto e são eles. Então, vou começar por shampoo. O meu shampoo preferido foi este da Therese Me, Como vocês sabem, eu uso sempre shampoos de Therese Me e vou alterando, vou conhecendo as novas gamas e aquele que eu mais gostei foi, sem dúvida, este Botanique. Ele é um shampoo que cheira muito bem, tem um cheiro diferente de todos os outros da Therese Me porque todos têm, sim, um cheiro muito característico. Este é muito diferente porque é de coco e aloe vera. Ele não tem parabéns, não tem aditivos, não tem aquelas coisas todas e foi um dos meus favoritos de agosto. Depois, um óleo que eu adorei foi este da marca John Frieda, que se vende na Sephora. Ele é Freeze Ease. Ele é um óleo super hidratante que eu sinto mesmo que hidrata o meu cabelo. Portanto, ele é um dos meus favoritos. Ele é um óleo que, apesar de hidratar, não me deixa o cabelo oleoso porque eu acho que a dificuldade está em encontrar um óleo que realmente nutra o cabelo mas que não fique com aspecto oleoso. Quem tem o cabelo fininho, normalmente, tem sempre muito mais dificuldades por isso eu deixo aqui esta sugestão. Eu acho que isto também deve resultar muito bem em cabelo fino. O meu não é fininho, por isso não sei. Fico também à espera de sugestões vossas aqui nos comentários de produtos de, tipo, deste óleo para cabelo fininho que não fique com aspecto oleoso. E depois, para finalizar os cabelos, eu tenho aqui este shampoo seco da Trésime. Este é o Fresh & Clean, mas o meu preferido até é o do Vólio. Só que não tenho aqui. Mas pronto, eu tenho os dois. Este Fresh & Clean é muito mais levezinho. No fundo, vocês usam e não fica um efeito tão pesado. É para pessoas que só querem mesmo tirar o óleo... Ai! É para pessoas que querem tirar a oleosidade do cabelo. Enquanto que o de Vólio é mesmo, como o nome indica, para dar volume. Eu sinto mesmo que este dá volume e este é muito mais levezinho. Por isso, ficam aqui as minhas sugestões. O meu preferido é o Vólio, mas este também é ótimo, por isso... Vamos à próxima categoria. Passando agora para a maquilhagem. Eu tenho aqui alguns produtos que provavelmente um ou outro vocês já ouviram... Já me ouviram falar nele. Vou começar então pelo pó bronzeador. Este é o meu pó bronzeador favorito. Este é da Estée Lauder Bronze Goddess. Ele é ótimo porque ele não é nem demasiado cisento, nem demasiado laranja. Está ali no intermédio e ele tem um bocadinho de brilho, mas tipo nada que se note quando nós estamos ao sol. Está só um glow diferente. Eu gosto mesmo muito dele. A cor é o 01 Light. Eu tenho adorado. E eu não fiz férias ainda, não fiz tipo praia. Apesar de nós estarmos no final do mês de Agosto, porque tenho estado a trabalhar nums projetos... Ai, não consigo falar hoje. Tenho estado a trabalhar nums projetos que vão sair agora em setembro. Um deles já foi revelado, sai já na segunda-feira. Eu vou ter um escritório, é verdade. O escritório vai ficar espetacular. Por isso, segunda-feira sai o primeiro episódio desta remodelação de escritório, porque eu estou a colocar pavimento, ou chão, whatever. Estou a fazer várias remodelações. Ele ainda não está pronto. Mas vocês vão poder acompanhar todas as mudanças e essas coisas. E isso tem-me dado algum trabalho. E outro projeto que também vai sair agora, mais ou menos dia 15 de setembro, também me ocupou muito tempo e fez com que eu não pudesse tirar férias. E ele está mesmo quase a sair. E esse sim é o projeto do ano. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ninguém está à espera deste projeto. Mas vamos ver. Eu estou muito curiosa para saber o vosso feedback. Estou a preparar também um vídeo para o lançamento deste novo projeto. E por isso, malta, eu acho que vocês vão gostar. Eu estou a adorar. Espero mesmo, mesmo, mesmo que vocês gostem. Pronto, voltando aqui aos favoritos. Este bronzer foi sem dúvida a minha salvação este verão, porque para não estar tão pálida, este pó ao bronzeador ajudou mesmo muito. E é o meu favorito de agosto. Base. Uma base que eu adoro sempre usar no verão. E eu recebi um comentário no meu último vídeo em que usei esta base da Lancome, a dizer que isto não era para a nossa idade. Só que isto resulta super bem no meu tipo de pele. Eu não sei, em concreto, para que idade é que isto é. Ele tem proteção solar 20. Portanto, é perfeito para o verão. Apesar de não ser 20 o suficiente, mas para quem não vai à praia de base, não é? Serve perfeitamente. É oil free. Eu não percebi mesmo. Eu gosto muito porque ela aqui em cima tem este corretor de imperfeições. E depois, aqui em baixo, é a base normal. Portanto, eu gosto muito dela. E a cor que eu usei este verão foi a 03. É um bocadinho escura, mas pronto, combinado com o corretor de olheira certo, a coisa dá-se. Depois, tenho aqui batons. Eu escolhi três batons que eu adorei usar no verão. Mas eu sou um bocado suspeita porque eu já não tenho usado cores muito vibrantes na boca. Mas, ainda assim, eu adorei esta coleção Pure Color Love da Estée Lauder. Eu adoro os produtos da Estée Lauder. Portanto, tinham que estar aqui sem dúvida nos meus favoritos. Este é um batom assim mais laranja, que é a cor número 340. E este é assim o mais vinho, que também dá agora para o inverno, que é a cor 410. Eu usei imenso estes dois batons. Eles têm um acabamento mate, por isso é que eu gosto deles, porque eu sou fã de batons mate. E são fáceis de aplicar. Eu acho que eles transferem um bocadinho, mas não é grave, porque é batom, é normal. Não ressecam demasiado a boca, sabem? E gostei muito, muito deles. Depois, tenho aqui um batom de outra marca, que é da Inglot. Eu tenho adorado os produtos da Inglot também. Este batom é o que eu estou a usar neste momento. Ele é lindo, é um nude, fica sempre bem e é líquido mate. Eu gosto muito de batons líquido mate, mas eles têm sempre um problema, que é ressecar demasiado a boca. Estes, no caso da Inglot, não ressecam a boca. Aquilo que vocês têm que fazer também, se vocês têm batons líquidos mate, que vos ressecam imenso, ponham um batom hidratante antes de aplicarem, para vos ajudar também a não craquelar tão depressa. Este batom que eu estou a usar, então, o 37HD Lip Tint Matte. Gosto muito. Agora, máscara de pestanas. Falei nisto no meu vídeo de back to school de maquilhagem. Eu amo este rímel, ou melhor, esta máscara de pestanas. Ela é muito boa mesmo. É das poucas máscaras que me revira as pestanas. E senti que funciona mesmo muito bem. A duração dela é boa. Não sinto que me faça grumos nas pestanas. E pronto. Ela chama-se, então, ainda não disse, Dior Show Pump and Volume. Ela dá realmente volume e dá um pump nas nossas pestanas. Portanto, está muito aprovado. Adorei este produto. Para matificar a pele, Make Up For Ever tem este pó, que é Ultra HD. E, basicamente, eu tenho usado muito para não ficar oleosa agora no verão. Eu gosto dele, só que eu acho que ele deixa-me um bocadinho branca. Já me aconteceu eu chegar a algum lado e alguém me dizer que eu tenho um bocadinho de pó aqui. E é este. Mas, eu gosto mais de pó solto do que pó compacto. Também tem alguns pó compactos, mas pó soltos são sempre melhor. Digam o que disserem. Por isso, este foi o meu favorito de agosto. Passando agora a cuidados de pele, eu vou então mostrar-vos algumas coisas que eu adorei usar este mês de agosto. Isto agora, se calhar, já não vos vai dar muito jeito. Mas, para quem usa protetor solar o ano inteiro, eu devo recomendar-vos muito este da La Roche Posay. Ele é o 50 mais UVB mais UVA. E o que eu gostei mesmo nele foi o facto de não ser nada gorduroso. Mas, sabem, tipo nada, tipo zero. Isto é zero gorduroso. Eu gostei muito dele. Ele chama-se mesmo, diz aqui, anti-brilho. E é, de facto, verdade. Vocês, quando aplicam, a pele absorve logo o protetor. Podem usar a maquiagem a seguir. Podem ir para a praia com ele. Eu acho que eu vou usar também durante o ano. Porque ele é mesmo muito sequinho e perfeito. Não há brilhos. Um creme hidratante que eu adorei e partilhei convosco no meu Instagram foi este da Clinique. Ele é o Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate. Este creme é ótimo porque a fórmula dele é super hidratante. Mas, ao mesmo tempo, é muito leve. É quase uma água. Ele tem uma textura, tipo, quase muito leve. Parece, tipo, mesmo água. É muito levezinho. Vocês aplicam, a pele absorve. E já está. Parece que não ficamos com as mãos gordurentas. Estão a perceber? Eu gostei mesmo muito dele. E usei este mês de Agosto. E, como sabem, eu recebo imensos cremes e imensas coisas. Porque estou sempre a experimentar várias coisas. E, daquilo que eu testei em Agosto, sem dúvida que este foi o meu preferido. Porque ele é muito levezinho. Perfeito para o verão. Porque não pesa demasiado na pele. E, pronto, eu adorei. Para combater o cansaço e as noites mal dormidas, eu usei este produto que me salvou a vida. Blancô. Este produto é o NRG de V. Ele é ótimo. Para já, ajuda imenso o facto dele aqui dentro. Ter três esferas, tipo, metálicas. Isto é mesmo muito, muito bom. Eu adorei este produto. Porque, quando acordava, assim, com mais olheiras ou mais cansada, eu apliquei isto várias vezes. Várias vezes. Aplica-se uma vez. E sente-se logo uma frescura. E parece que relaxamos um bocadinho só de pôr isto. E salvou-me bastante algumas manhãs provocadas por noites mal dormidas ou por poucas horas de sono. Por isso, para vidas estressantes, aconselho este produto. É muito, muito bom. Depois, um favorito que não é bem favorito. Porque eu não usei o mês todo de agosto. Usei uma parte do mês de agosto. Apesar dele estar apenas por aqui, isto não é preciso muita quantidade para nos desmaquilhar. Mas ainda nem vos disse o que é que é. Este produto é também da Lancome. É o Miel & Mousse. Este produto é... Estou sempre a dizer produto. Este desmaquilhante é ótimo. Ele, basicamente, para já, cheira super bem. É tipo mel. Vocês parecem que estão a pôr mel na cara, mas, tipo, não é bem mel. Estão a perceber? Isto é mesmo muito, muito bom. A única coisa que eu não aconselho é porem isto perto dos olhos. Porque ele larga um bocadinho nos olhos. Portanto, desmaquilhante de olhos primeiro. E depois é que lavam com... Depois é que lavam a pele com este produto. Ele é, então, o Lancome & Mousse desmaquilhante que se transforma em espuma. Vocês põem na mão e depois aplicam na pele e ele desmaquilha super bem, cheira super bem e tira a maquilhagem. Isto é mesmo bom e é um favorito de meio mês de agosto, porque só comecei a usar depois. Este foi um produto que me foi até enviado pela Lancome. E muito obrigada, Lancome, porque eu adorei mesmo. E só não aconselho mesmo é na zona dos olhos. De resto, tudo ok. Porque ele arde-me um bocadinho nos olhos. Mas é ótimo. Outro favorito que é de meio mês de agosto, para preguiçosas como eu, que nem sempre conseguem desmaquilhar-se, toalhitas desmaquilhantes. Estas toalhitas desmaquilhantes são da Estée Lauder. É a Double Wear, Long Wear Makeup Remove Wipes. Ela tira até quase rimel à prova d'água. Estas toalhitas são ótimas, zero agressivas. Não são tipo arranho na pele, nada. São super macias. E vocês abrem assim, tiram. Gosto do facto da abertura ser assim. Eu vou tirar uma para vos mostrar, não é? Oi. Eu gosto essencialmente da abertura disto, porque é muito mais prático e não há risco de ficar mal fechado, nem nada. E depois... Pronto, a toalhita é assim, não tem muito o que enganar. É como uma toalhita normal. E ela tira super bem maquilhagem à prova d'água e para quem está mais preguiçoso e cansado antes de dormir, passa uma toalhita destas pela pele e pronto. Já sabem, eu não sou a favor de tirar a maquilhagem só com uma toalhita, mas é preferível tirar a maquilhagem com uma toalhita do que não tirarem de todo. E esta é muito boa porque tira mais do que outras que eu já tenho experimentado. Se retira super bem a maquilhagem, principalmente a de olhos, não arde nos olhos. E pronto, é sem dúvida um produto favorito. É engraçadíssimo que eu tenho aqui uns produtos da Lush. Eu não sei se vocês conhecem a Lush ou não, eu adoro a Lush. Isto foi um... fui um bocado contagiada por uma amiga minha, que é a Mariana, que me contagiou com os produtos da Lush. E eu tenho usado imenso este esfoliante e sabonete ao mesmo tempo. Ele é super nutritivo, vocês passam isto, para já podem esfoliar com esta parte. Isto supostamente já foi um dia uma joaninha, já não é mais. Mas, basicamente, ela aqui nesta parte tem uma espécie de areia que faz esfoliante. E aqui... Cheira super bem. E aqui é tipo... Não sei se explicar, mas é... É hidratante. É tipo... Deve... Não sei o que é que isto tem. Mas isto cheira muito, muito bem. E como é que eu vou explicar? É tipo... Vocês passam e parece que já puseram um creme, um óleo no corpo, sabem? Quando passarem, passarem o chuveiro a seguir, parece que não precisam passar um creme hidratante. Pronto. Mas, na verdade, precisam. Mas, com isto, há aquele efeito de pele macia, hidratada e pronto. Eu gosto muito desta joaninha. Portanto, joaninhas... Ah, já foi uma joaninha, já não é mais, mas pronto. E toda a filosofia da Lush é muito interessante. Por isso, se vocês não conhecem, entrem numa loja Lush e experimentem e cheirem os produtos deles. Porque são realmente fantásticos. Eu acho que as pessoas associam muito também a Lush àquelas bolas que têm um cheiro demasiado ativo. E a loja é só espetacular e tem uns ideais. E pronto. Vocês passam por lá e fiquem mesmo a conhecer porque é fantástico mesmo. Para finalizar este vídeo de favoritos, vou apresentar-vos o meu perfume favorito de verão. Obviamente. O meu perfume favorito deste verão foi o Because It's You, da Armani. Emporio Armani. Este perfume é espetacular. O Gui também tem o Dome. Nós, inclusivamente, estivemos num evento de lançamento cá em Portugal deste perfume. E eu partilhei convosco através de um weekly vlog. E inseri nesse meu weekly vlog até o anúncio desta campanha. E devo dizer-vos que eu inseri exatamente porque eu adorei o anúncio. Não porque alguém me pediu para o fazer. Foi mesmo porque eu quis. A marca não me pagou. Não me disse nada. Simplesmente partilhei porque achei tão bonito o anúncio. E queria mesmo partilhar com vocês. Porque está giro. Está... Está bonito. E eu gostei mesmo muito. Por isso, eu espero que vocês não tenham levado a mal. Porque foi algo que eu gostei mesmo de ver. E queria partilhar com vocês. E este é o perfume que eu escolho para este verão. Que é o Because It's You the Emporio Armani. E vou deixar aqui o link do anúncio para quem tiver curiosidade de o ver. E não vou colocar aqui no vídeo para não ferir-os de suscetibilidades. E pronto, malta. Estes foram os meus favoritos do mês de agosto. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. E já sabem, não se esqueçam de fazer like. Subscrever o canal. Eu estou morta para vos contar todas as novidades que vêm aí. E segunda-feira sai já o meu primeiro episódio desta remodelação do meu escritório. Por isso, não percam, sai segunda-feira por volta das sete e meia. Como sempre, normalmente sai às sete e meia. Hoje é que é sábado. E o vídeo saiu mais cedo. Mas, espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, de se inscrever no canal. E vemos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.